Colocaram aqui, galera, o Guerreiro, que ele ranqueou todos os rework do LoL. E tem alguns rework do LoL, véi, que talvez dá uma saudadezinha. Consigo lembrar do rework da Pop. Antes ela era mais legal, durinha. Hoje em dia é mais roubado, mas era mais legal. Lembro do rework do Aatrox. O da Fiora mudou também. Vamos ver qual que eles vão falar, qual que a gente sente uma saudade, etc. E lá vai. O do Graves nem se fala. Quem lembra do Graves 3 dedo, mano? Que era 3 balas. Buf! Você é louco, cara? Era a época do Graves AD carry, irmão. Saudações, Invocador. Se você joga LoL há algum tempo, certamente já viu algum campeão sofrer um rework completo. O que nós vamos fazer hoje é uma tarefa bem difícil. Ranquear todos os reworks feitos pela Riot desde então. Ou pelo menos quase todos. Pronto pra vir comigo nessa? Conto sempre com o seu like e com a sua opinião aí nos comentários. Pode deixar. Qual o seu rework favorito? Cara, o meu rework favorito, hein, galera. Cara, eu acho que o do Fiddle, porque deixou o boneco mais roubado, galera. Porém, ele deixa uma saudade, porque o Fiddle antigo, jogar de suporte, ficar pingando os passarinhos era insano. Mas o favorito pra esse mundo é acho que é o do Fiddle. Tanto que a Cinematic foi o que fez eu virar mono. Que eu falei, caralho, a história ficou foda. Aí a outra pergunta é qual que foi o que menos te agradou? Agora o rework que menos me agradou, eu acredito que é o do Aatrox. Porque eu já cheguei a jogar aquele Aatrox antigo, que pulava e tacava o foguinho, lembra? Que curava muito. Eu achava muito massa. Mas o de hoje é válido. É um bom rework. Mas o que menos me agradou acho que é esse. Porque eu gostava do Aatrox antigo. Mas antes de começarmos pra valer, vamos deixar algumas coisas bem claras. Se você tá pensando que vamos falar de reworks como o que o Olaf recebeu atualmente, sabe que não é por esse caminho que vamos seguir. Vamos falar apenas sobre os VGU's. Ou seja, Visual and Gameplay Updates. Os reworks mais completos feitos pela Riot. Os VGU's existem desde 2011. Mas nessa época eles eram bem mais limitados e mudavam muito pouco, se comparado a hoje em dia. Cara, o do Volibear é real também, que o Lautir falou, véi. Eu lembro que eu fazia esse Volibear Soup. Ele era um que, tipo assim, ele jogava o cara pra trás, não era? E dava um fur no chão. Mano, era pegar nível 2 que esse Volibear podia estar contra qualquer pessoa no bot. Eu flashava, eu matava. Dá uma flash, bup, bup, fur, morreu. E de vamos estar analisando todos os VGU's a partir do Sonic. É uma boa lembrança. Que eu particularmente considero como o primeiro verdadeiro grande rework do LoL. Que alterou todas as habilidades, falas e entregou um visual completamente novo e muito mais moderno. Em seguida, eu queria te lembrar que esse vídeo é completamente baseado na minha opinião, pessoal. Então, por favor, compartilha aí com a gente nos comentários se você discorda de algo que eu falei. Dito isso, bora começar, Dimanche. Vamos nessa. Reworks Ruins. A Riot já teve fases bem complicadas quando o assunto é lançamento de novos campeões. O do Mordekaiser, mano. Salvo engano, ele tacava um veneno. Tipo, era tipo um câncer num minion que ficava ticando, não era? Eu lembro que o Mordekaiser também pegava os dragão antigos. Isso era muito roubado, véi. Mas eu acho que a Riot acertou no rework, eu falaria. Ele vai falar que é ruim, vamos ver. Mas quando estamos falando de reworks, ela tem um saldo muito positivo. Na maioria das vezes, a empresa consegue capturar a essência do que havia sido feito nos primórdios do jogo, pra então trazer aquele campeão de volta numa versão remodelada e atualizada. Porém, pra toda regra tem uma exceção. E na minha humilde opinião, estamos falando de uma só exceção. O Mordekaiser. Eu acho que o meu desgosto por esse rework não é nenhuma novidade, né? Aqui no canal, tem o vídeo inteiro só falando do quão triste eu achei o que fizeram com o coitado. A antiga versão do Mordekaiser possuía um kit muito mais profundo, instigante e rico em detalhes do que o atual. Antes do rework, o campeão contava com mecânicas de reset de ataque básico, autocura e cura em aliados através de uma habilidade totalmente única, uma dinâmica de escuta... Do que sendo o jogo todo através de sua passiva, e até mesmo o controle de unidades como a alma de campeões inimigos ou do próprio dragão. O rework do Mordekaiser foi feito por dois principais motivos, visual ultrapassado e problemas com balanceamento. O fato é que a nova versão do campeão acabou não se saindo nem um pouco bem no meu ponto de vista. Seu visual é bem mais chamativo, bem feito, mas o seu kit é infinitamente mais entediante e seu balanceamento é igualmente duvidoso, Mordekaiser outra entre os piores ou melhores campeões da top lane, sem nenhum equilíbrio em relação a isso. Mas de qualquer forma, esse é o único rework feito pela Riot que eu considero um verdadeiro retrocesso. Fora que é uma falta de respeito com aqueles que jogavam com a versão antiga do campeão. Ah, se for parar pra ver assim, é falta de respeito com todos, mas eu não colocaria como esse fosse ruim não, tá? Eu discordaria do Manin, mas é a opinião dele, beleza? Reworks satisfatórios. Eu já vou começar esse tier com um item mais polêmico, o Atrox. Uma imensa parcela da comunidade do LoL colocaria ele no tier-se. Eu, eu, 100%, eu tinha até comentado. Eles consideram ele como o pior rework já feito pela Riot. Sinceramente, eu entendo todos os problemas do rework do Atrox. Basicamente, a Riot tirou toda a essência da sua versão antiga. A única coisa que o novo tem em comum com o velho é o fator sustento. Eu também achei muito inválido a Riot ter removido sua icônica mecânica de reviver. Alegando que era algo imbalanceável e problemático pro jogo, só pra anos depois lançar um boneco que consegue reviver quatro aliados passivamente só por pegar uma kill. Apesar disso tudo... Meu Deus, é verdade, aquele farpô legal, hein? Eu nem lembrava disso, mas é verdade, o Atrox antigo tinha tipo uma GA. E logo depois do rework veio o Akshan, que revive o time inteiro. O rework do Atrox ainda teve sucesso nos aspectos que eu considero os mais importantes. Seu kit é bem feito, com habilidades que conversam entre si e abrem espaço pra muitas mecânicas e jogadas elaboradas, o visual do campeão e suas animações são boas, e o seu balanceamento vem tendo muito sucesso nos dias atuais. Muita gente condena o rework do Atrox por praticamente ter removido o campeão antigo e criado um completamente novo em cima. Mas eu vou de encontro a esse argumento mais pra frente nesse vídeo, quando eu estiver falando sobre um dos melhores reworks já feitos pela Riot. Seguindo normalmente com o tier B, temos uma vastidão de reworks satisfatórios. Vamos pegar a Tristana como exemplo bem prático de se entender. A versão antiga da campeã era extremamente semelhante à atual, e a única habilidade que mudou bastante foi o seu I. Seu W gera o salto-foguete, seu R gera um disparo mais forte que empurrava os inimigos, e seu Q gera um boost de velocidade de ataque. O que que era o E, mano? Caramba, tentando lembrar da Tristana antiga, eu não tô lembrando. Ainda assim, esse rework modernizou seu visual e adequou os detalhes das suas habilidades para o jogo atual. Na prateleira com a Tristana, podemos colocar os reworks do Ezreal, Shane, Ryzee, Nunu, Kale e Pantheon. Era uma bomba, é, eu lembro que fazia AP. Mas como que era essa bomba? Tipo, ela estourava insta? Por isso que eu não tô lembrando, velho. A de hoje, você vai bater, vai bater, vai bater, vai estoura mais rápido. Bom, está na maior parte dos reworks da lista, indicando que a Riot Games realmente costuma fazer um bom trabalho nesse aspecto. Podemos iniciar falando... Ó, esse rework da Fiora, pra eu já comentar, foi simplesmente insano. A única coisa que eu achei paia, foi que o antigo U.T. da Fiora era muito massa. Que ele ficava... Ela ficava meio invulnerável. Fazia totalmente sentido com o boneco, que é meio... Eu não sei o nome dessas lutas, com aquelas espadinhas. Mas me remetia bastante a isso, tá ligado? Deve ter um nome aí, não sei se alguém fraga. Esgrima? Esgrima, é isso. Warwick manteve uma ideia bem parecida com as suas habilidades principais, mas todo o kit foi reformulado pra uma mecânica muito mais interessante e moderna. O mesmo aconteceu com Poppy, Volibear, Warwick, Evelyn, Akali, Irelia e Doutor Mundo. Todos os campeões citados receberam um belo tapa no visual e nas animações, além de habilidades muito mais interativas e profundas do que as anteriores. Você por acaso lembra do R antigo do Volibear? Aquilo ali era tão simples quanto uma passiva, tanto que adivinha só, ela realmente virou a passiva do Volibear atual. E faz muito mais sentido assim. Ainda não tirará, passaremos pra campeões que receberam mudanças ainda mais significativas, a ponto de mudarem seu estilo de jogo. Se você chegou a jogar com a Evelyn ou Doutor Mundo Antigos, sabe muito bem que eles... Cara, a Evelyn antiga, esse eu sinto falta, galera. Era a época que eu era mono-Evelyn e eu fazia todo o jogo a mesma coisa. Eu começava a head de Evelyn, aí eu ia de Ignite e Smite. O boneco já ficava invi nível 2, aí o E dele lá dava um Q e o Qzinha eram os espinhos. Eu fazia esse head e a mid nível 2 era First Blood, mano. Alguém já pegou essa época? Mano, era todo o jogo dava certo, velho. Era só ir lá, dar o daninho, trocava a runa e Ignite. Acabou. Faziam exatamente o que já fazem hoje, mas com habilidades mais rasas e ultrapassadas. A Evelyn já era assassina que abusava da invisibilidade permanente, e o mundo já era o lutador imortal que jogava cutelas e te dava cabeçadas. Porém, alguns campeões eram tão ultrapassados que precisaram receber mudanças mais severas. E pelo menos nesses casos, a Riot é ser tonche. As novas versões tinham referências claras às antigas, mas com um kit muito mais bem entrosado e com mais coerência no conjunto da obra. Você por acaso se lembra do galho antigo? O campeão era uma verdadeira bizarrice, e ninguém sabia dizer ao certo que ele era. Seu case, eu ia, era uns que os que podiam tranquilamente... Esse do galho acertou legal, velho. Porque esse era medonho, velho. Esse galho aqui parecia, sei lá, um... Ele era até que forte, mas ele parecia um boneco do Dota 1. O de hoje em dia ficou, tipo, bem pro kit League of Legends mesmo. Pertenceram a um mago de artilharia, mas eu ia resigir com que ele estivesse no meio do confronto, e seu W era um buff de proteção e cura. Esse kit totalmente bagunçado foi reformulado em algo muito mais polido. Que que o galho atual possui habilidade esquicentrosa, e forma um estilo de jogo mais efetivo e bem definido. Na mesma prateleira que o galho, podemos colocar o Gangplank, Tarek, Eorik e Suen. TRS. Reworks perfeitos. Finalmente, chegamos ao pod dos reworks. Esses três campeões passaram por mudanças que eu acredito terem sido as mais completas e bem elaboradas já feitas pela Riot até então. Vamos começar então pelo terceiro lugar. Urgot. Se você conheceu a versão antiga do campeão, com certeza me entende quando eu digo que ele era uma completa anomalia. Sério. Na manhã do visual desse monstrego, me diz qual você acha que era o estilo de jogo. Coisa feia, velho. Ele tinha uma skin que, tipo, tacava um poison no chão. E o R era o que ele trocava de lugar. Cara, eu acho que era esse, isso era bizarro. Na mão direita, é claro que ele parece um lutador ou um tanque, certo? E é aí que você se engana, meu amigo. Já que a gameplay desse cara parecia muito mais com a do Sriel, do que com a do Dr. Mundo ou do Shogar, por exemplo. O antigo Urgot era um ADcaster, que buildava itens como cutelo negro, yomo, manamune e coração congelado. Seu Q era uma skillshot, a principal habilidade de seu kit. E seu E e seu W existiam na função de fortalecer o seu Q. Sua ultimate era uma ferramenta completamente desconexa das habilidades principais. Uma supressão que trocava Urgot e o campeão inimigo de lugar após o fim do cast. Esse kit incompreensível foi formulado em um personagem incrível, com visual muito mais amedrontador. Não, aqui a Riot acertou, galera. O boneco ficou mais bonito, tá mais robusto, essa ultimate dele de puxar pras correntes. Insano, tá ligado? Mano, muito bom. E que finalmente se refletia na gameplay. O Urgot atual é um lutador que consegue trabalhar a médias distâncias graças aos seus canhões. Uma mecânica muito bem incorporada no seu kit com a sua passiva e o seu W. Desde o funcionamento das suas pernas até a sua tenebrosa ultimate, a versão atual do Urgot dá de 10 a 0 na antiga. Passando pro segundo lugar, estaremos falando de Fiddlesticks. Esse foi um rework que manteve mais a essência do antigo em termos de gameplay, pois se pararmos pra pensar, a única habilidade que teve sua forma alterada foi o seu E. Seu Q ainda tem um fear, ponte em clique... Não, o E e o W, porque o W antigamente ele mamava um alvo, agora a mamada é em área. O E, agora o Q e o R tá igual, e a passiva mudou. O W ainda adrena o HP do seu alvo durante a canalização, e seu R ainda prepara uma tempestade de corvos após um dash. O rework dele tá nessa posição da lista justamente pelo fator fidelidade que comentamos mais cedo. O antigo Fiddlesticks possuía muitos fãs, mesmo com sua gameplay bem simples e com o design totalmente ultrapassado. O que esses fãs receberam foi uma versão 2.0 do campeão que eles curtiam, com habilidades que possuem o mesmo propósito, mas com usos mais criativos, profundos e instigantes. Quanto ao seu visual eu não preciso nem falar, né? Transformar um bicho palito do meme que ficava em um tipose em uma das criaturas mais aterrorizantes do jogo. Por fim, como o primeiríssimo lugar da lista, a minha escolha pro melhor rework já feito fica para o Sion. A melhor pra mim foi a do Fido, mas a do Sion eu vou tentar lembrar dele antigo, vamos ver se ele fala. Do que eu falei sobre o antigo Aatrox? Muitos jogadores reclamaram que o Aatrox não tinha absolutamente nada a ver com a gameplay do antigo. E que era só um campeão novo com o mesmo nome enquanto o antigo havia sido excluído. Mas aí eu te pergunto, não foi exatamente a mesma coisa que rolou com o Sion? E se esse é o caso, por que o rework do Sion é tão aclamado ao invés de ser xingado? Se você não conhece a antiga versão do campeão, existe apenas uma coisa em comum entre ela e a nova. O W é uma habilidade de escudo que pode ser estourada manualmente pra causar dano. As reminências terminam por aí, já que fora isso, o novo Sion é um campeão 100% diferente do antigo. Normalmente um rework que mata completamente a essência do campeão antigo não é algo muito bem recebido pela comunidade. Mas o Sion acaba sendo uma exceção por um motivo bem simples. O antigo Sion era completamente desfuncional e desbalanceado. Só pra você ter uma noção... Cara, era a época do Sion AP, esse pá, não era esse aqui, véi? A ideia da Riot era que ele fosse um lutador focado em roubo de vida. Mas a maior parte da comunidade jogava com build full AP. É, era. Essa completa aberração foi transformada em um dos campeões mais balanceados e bem feitos da história do jogo. O Sion atual tem força suficiente pra ser jogado até mesmo na elite do LoL mundial. Basta ver como o Ball está amassando o Challenger coreano com ele. Apesar disso, sua win rate sempre fica abaixo dos 50%, mostrando que ele é um campeão que precisa ser jogado da forma certa. Seu visual esquelético totalmente caricato foi reformulado. E mesmo tendo sido feito em 2014, o Sion ainda é muito atual. A sua dublagem feroz é fantástica, os efeitos de suas habilidades são incríveis e todo o seu kit é bem entrosado e planejado. Esse foi o nosso vídeo ranqueando todos os reworks do League of Legends. Belo rework, ele tá bom mesmo pra ser o top 1 do Manin, mas eu colocaria como top 2. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência e nos vemos em breve no próximo vídeo. Belo vídeo, guys. Gostaram desses reworks? Me fala qual que você mais gostou e que sente falta. Deixe nos comentários e aquele like. Gostaríamos de agradecer a todos.